A semana começa com o debate sobre o aumento do valor dos planos de saúde na Comissão de Direitos Humanos. Veja a movimentação da semana também nas outras comissões do Senado. E uma medida provisória multa em até R$ 4 mil os pedestres que interromperem o trânsito. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Multa de quase R$ 4 mil para o pedestre que interromper o trânsito. É o que consta numa medida provisória na pauta do Senado esta semana. A punição foi incluída pelos congressistas no texto do Poder Executivo. Vamos ver com o repórter Dante Ascioli o que mais está na pauta do plenário. O Senado começa a semana com a pauta trancada por três medidas provisórias. Duas delas liberam R$ 39 bilhões para oito ministérios. A terceira MP muda o código de trânsito e aumenta a punição para quem usar veículos para bloquear vias públicas. A multa, que era de R$ 191,00, salta para R$ 3.830,00. A comissão mista, que analisou o texto, estendeu esta mesma punição também para os pedestres. E a cobrança será em dobro se houver reincidência em menos de um ano. Depois das medidas provisórias, o plenário pode votar um projeto do senador Paulo Bauer para reduzir a influência política na indicação de conselheiros e dirigentes dos fundos de pensão. Pela proposta, eles não poderão ter exercido atividade partidária dois anos antes da nomeação. Esta semana começa com o debate sobre o aumento no valor dos planos de saúde na Comissão de Direitos Humanos. Daqui a pouco, às 9 horas, representantes do governo, como a Agência Nacional de Saúde e dos planos, devem comparecer. O senador Paulo Paim, que preside a comissão, disse que o aumento do valor do plano tem feito muita gente recorrer ao Sistema Único de Saúde. Há casos de plano de saúde que aumentaram até 150% a sua mensalidade anual. Isso faz com que as pessoas desistam do plano de saúde e vão para o SUS. E o SUS, com uma enorme dificuldade de gestão e financeira, acaba tendo um atendimento também precário à população. E uma reunião de três comissões vai debater o uso da fosfoetanolamina. O repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado, traz a movimentação das comissões nesta semana, que também vai ter o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, na CCJ. Ele vai falar das ameaças de intervenção na Polícia Federal. Então vamos com o Roberto Fragoso. Não é isso mesmo, Roberto? Bom dia, Tiago. As comissões de Constituição e Justiça e de Meio Ambiente e Fiscalização e Controle vão receber na quarta-feira o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que deve dar explicações sobre declarações dadas à imprensa sobre vazamento de informações. Eugênio Aragão deu declarações à imprensa logo após ter tomado posse no Ministério de que afastaria agentes da Polícia Federal ao cheiro de vazamento de investigações, mesmo sem ter provas, o que para a oposição suou como uma tentativa de intimidação da Polícia Federal. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, autor do pedido para audiência na CCJ, lembrou que após a declaração foi noticiado que o governo pretende mudar o comando da Polícia Federal, o que para ele sugere uma retaliação pela condução da Operação Lava Jato. A pedido do senador Jorge Viana, do PT do Acre, a audiência não vai se basear somente na declaração e vai também abranger o plano de ação do ministro para o órgão e as questões que vão ser desafiadoras para o novo ministro. Na terça, a Comissão de Educação pode votar um projeto que prevê que boas notas durante o ensino médio contem na hora do Enem para alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Terão um bônus de 15% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, os alunos que tiverem tido desempenho igual ou superior a 70% em todos os anos letivos. E a Comissão de Educação pode votar ainda o projeto da Lei Geral das Olimpíadas, que prevê regras ligadas à realização dos Jogos Olímpicos de 2016, como o uso e a proteção das marcas dos Jogos Olímpicos, o acesso às áreas dos eventos, a distribuição de material para emissoras e a venda de ingressos. O projeto tipifica criminalmente ainda a pirataria e a venda paralela de ingressos. O projeto já foi aprovado pelas Comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça e só precisa do aval da Comissão de Educação, Cultura e Esporte para seguir para o plenário. E também nessa terça, a Comissão de Ciência e Tecnologia, ao lado das Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos, vão debater os resultados do grupo de trabalho que estuda as etapas necessárias para liberar completamente a fosfoetanolamina para o tratamento do câncer. Foram chamados a opinar pesquisadores da Universidade de São Paulo que iniciaram o estudo com a substância, representantes do Instituto Butantan, do Instituto Nacional do Câncer, dos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia e da Anvisa. Tiago. Muito obrigado, Roberto, pelas suas informações. E você sabia que já existiu pena de morte no Brasil? Há quanto tempo aconteceu a última execução aqui no nosso país? O Arquivo S, produzido pelo Jornal do Senado, traz essas respostas. Há exatos 140 anos, uma pequena cidade de Alagoas assistia à execução da última pena de morte do Brasil. O escravo Francisco foi enforcado por ter assassinado um dos coronéis mais respeitados da cidade. Esse episódio pouco conhecido da história do Brasil é o tema do Arquivo S que o Jornal do Senado publica na edição desta segunda-feira. O escravo Francisco foi executado com base numa lei de 1835, que se destinava exclusivamente aos escravos. Com essa lei, o escravo que matasse seu senhor passaria a ir diretamente para a forca, com um único julgamento, sem chance de apelação, nem de pedido para a troca da pena. A reportagem vai mostrar como os senadores da época viam essa lei. Por causa dela, centenas de negros foram condenados à forca. A lei só seria extinta oficialmente em 1890, logo depois da Proclamação da República. O Arquivo S é publicado sempre na primeira segunda-feira de cada mês, nas páginas do Jornal do Senado. Acesse www.senado.leg.br.jornal e acompanhe essa fascinante viagem pela história do nosso país. Trocar a palavra agrotóxico por fitossanitário na lei que trata do assunto. É o que prevê um projeto em tramitação no Senado. A proposta foi aprovada pela representação brasileira no Parla-Sul. Qualquer produto químico, físico ou biológico usado para o controle de pragas na agricultura. Assim, a legislação brasileira, que é de 1989, define o que é agrotóxico. Para o Ministério da Agricultura, nome que fazia sentido na época em que a lei foi aprovada. Aqueles produtos que tiveram esse nome agrotóxico atribuídos a eles na década de 80, eles não mais existem na agricultura nacional de maneira geral. Então, esse nome foi dado exatamente para poder dar uma conotação de perigo para produtos que naquela época tinham realmente um alto perigo. E eles foram sendo descontinuados pela própria exigência da sociedade mundial. O nome agrotóxico só é usado no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos, essas substâncias são comercializadas como pesticidas. Nos países que fazem parte do Mercosul, são fitossanitários. Ao invés de agrotóxico, fitossanitário também pode ser o nome adotado no Brasil se for aprovado o projeto que está em discussão no Senado. Mas, afinal, o que muda com essa troca de nomes? Para a Confederação Nacional da Agricultura, a proposta pode diminuir a percepção negativa que se tem hoje dos produtos agrícolas brasileiros. O que foi feito ao longo desse tempo é justamente passar uma imagem errada que agrotóxico, tudo que tem agrotóxico faz mal. E não é isso. Se utilizar da maneira correta, não tem problema nenhum. Da mesma forma, o orgânico, se não for manejado de maneira correta, se tem uma carga de coliforme fecal muito grande, que também vai fazer mal para quem vai consumir. Então, tudo depende do processo produtivo, da orientação, da forma correta de se produzir. O ambientalista Eduardo Freire discorda. Segundo ele, o Brasil ainda usa produtos perigosos que já foram banidos em outros países. Ao invés de aliviar, o nome deveria reforçar ainda mais o risco que essas substâncias representam. O nome tem que ser pesado. O nome tem que mostrar o que de fato está por trás de um agrotóxico. A condenação da água do local de onde é usado o agrotóxico. É um produto cancerígena, comprovadamente a grande maioria dos agrotóxicos. Então, o nome dele tem que vir carregado. O projeto é simples, mas ele tem um alcance importante nesse viés de harmonizar a legislação de tal forma que todos os países do Mercosul utilizem os mesmos critérios de divulgação dos seus produtos e que utilizam, na verdade, também os mesmos inseticidas e os mesmos pesticidas. E ficamos por aqui. Durante o dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto